Olá, pode comer. Olá pessoal, a Raquel roubando o caqui aqui, dá oi pro pessoal. Oi, quem tá roubando o caqui da receita? Tudo bom pessoal? Então, essa semana eu recebi no portal uma mensagem da Renata e a Renata tava me pedindo algo mais com frutas, com iogurte, ela queria algo mais saudável. Não vai sobrar pra nossa receita, seu neném? Chega agora. E aí eu achei essa receita que é uma salada de caqui a grega. Eu acho que vocês vão gostar muito, mas muito dela. E a nossa bebida também é um martini estranhíssimo, que eu acho que vocês vão achar interessante. Nós vamos precisar de iogurte grego, caqui cortado em pedaços, que alguém já roubou, quem foi? Hortelã picada, mel, pistachio nozes, flocos de sal, uma pimentinha e por enquanto é só. Ra, vamos começar a fazer o caqui? Joga o hortelã aqui no iogurte, por favor. Obrigado, Ra. Agora o mel. Vai? Ei! Que tal o mel? Tá bom? Tá bom. Tá bom, Filipe. Quando chegar a boa salada, eu já vou pôr o mel. Tá, mexe pra mim. Bem mexido, por favor. Tá com o amarelo. É! Eu vou pôr só um pouquinho disso aqui, já que você tá mexendo pro vovô, eu vou pôr um pouquinho aqui dentro. Manche bem. Nos caquis, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um pouquinho de manteiga aqui, eu vou dar só uma molecidinha nela, vocês vão entender por quê. Enquanto isso, a Raquel tá mexendo aí, me escura bem, né, Né? Ok. Não, você já sumiu tudo. Já sumiu tudo. Já ficou prontinho. Ó, Rati, eu tô com uma chapa esquentando ali, e aqui eu vou dar uma dica que não tá na receita original, mas eu experimentei. Você vai pegar um pouco da pimentinha japonesa, shigimi togarashi, mistura de sete especiarias e pimenta. É um nadinha, um nadinha de um nadinha, ó. É só isso. Só pra dar um gostinho, né, Rati? É. E agora, nós vamos pincelar. Deixa o pincelar também. Você quer pincelar também? Tô. Pincela, pincela aqui os caquis pra mim, por favor, então. Ei. Ei, olha a bagunça que você tá fazendo. Não, é você. Vai. Pincela direitinho. Muito bem pincelado, Ra, por favor. Isso. Nós vamos pincelar. Vocês estão vendo que eu descasquei o caqui duro, e separei as partes duras das partes moles. E vocês vão entender por quê. A parte dura, eu vou dar uma ligeira grelhadinha nela. Obrigado, Nenê. E a parte mole, eu não vou grelhar por causa da quantidade de água do caqui. Depois a gente vai pincelar. Esse não. E ele vai desfazer. Eu vou pôr aqui, é uma grelhadinha, só pra liberar o açúcar que o caqui tem, que é maravilhoso. Eu vou pôr aqui, enquanto ele grelha, nós vamos fazer a base a base da nossa salada. Voltando, câmera. Vamos pegar uma travessa bonita. E vamos pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui Eu vou pôr aqui Vamos espalhar Bem espalhadinho Vamos pôr aqui Olha! E de volta Para a grelha Como eu falei, é só para dar um gostinho, ó. Vou dar uma mexidinha neles. Agora eu vou mexer um pouquinho. Enquanto eles grelham. O caqui, pessoal, é originário da China. Os gregos deram um nome muito interessante pra ele. Dióspiro. Dióspiro é comida de Zeus. Não é comida de Deus. Comida de Zeus. Já os japoneses. Já os japoneses deram o nome de caqui. Que quer dizer fruta seca. O fato é que o caqui é uma verdadeira delícia. E em alguns países, como a Coreia, existe uma verdadeira cultura do caqui. O caqui, o caqui faz parte da comida coreana, dos drinks coreanos. E o caqui seco é um dos ingredientes mais importantes da culinária coreana. Inclusive, há uma tradição na Coreia que diz que quem come caqui seco nunca é atacado por tigres. Importante isso, é importantíssimo vocês saberem isso. Né? Pronto! Eles já estão grelhadinhos. A ideia é só dar uma marcadinha neles e eles soltarem o açúcar que eles têm. Está muito bem... Agora nós vamos vir aqui e vamos colocar, a gente pode até ternar, um fresco, um grelhado, um fresco, ou um grelhado, um fresco, mais um grelhado, mais um fresquinho. Gente, vocês vão ver que verdadeira delícia que é isso aqui. Um grelhado, já o iogurte grego, originalmente na Grécia, ele era um iogurte, da onde era retirado totalmente o soro, totalmente, 100% do soro, então ele ficava mais cremoso, bem mais cremoso, e com teor de proteína muito grande. O nosso iogurte grego aqui no Brasil, infelizmente, não é feito assim. Para atingir a mesma cremosidade, se mistura o iogurte tradicional com creme de leite e se bate. Isso aumenta muito as calorias do iogurte. Agora, a gente vai vir ou com o pistache ou com as nozes. E vamos fazer o centrinho da nossa salada. E agora vem o toque de resistência. Você vai pegar sal de madon, flocos de sal, flor de sal, e dá um toquinho de nada, de nada, de nada. Mais para dar textura do que para dar gosto. E turma, está pronto o nosso caquizinho. Seu Lené, vamos agora fazer o drink. O drink o seu Lené não pode ficar aqui, né? Eu vou fazer o alívio para ele. Tá bom. Tá bom. Ok. Peguei o gelinho. Agora eu vou pôr o seguinte. Como eu falei lá, eu deixei o gin infusionando com o chá preto. Vou colocar aqui. Vou colocar geleia de laranja. Vocês podem notar que esse é um drink de origem inglesa, né? Esse marmalade. E um limãozinho. Suquinho de limão. Vamos fechar. Vamos fechar. Tem que ficar com dor. Peneirinha. E uma tacinha de gin. Vocês vão ficar surpresos, surpresos, com o sabor desse martini completamente diferente. Marmalade and gin martini. Aí, pessoal. Renata, eu espero que eu tenha atendido o teu pedido de fazer algo com frutas. Algo mais saudável, mais refrescante. Essa salada de caquia grega, eu tenho a impressão que vocês vão gostar muito. E acompanhada por esse marmalade and gin martini, ela vai ficar especialíssima. Agora, eu preciso do seguinte. Estou sem ideias para o domingo que vem. Estou aceitando sugestões. Enquanto isso, a produção vê se alguém mandou pergunta, observação, reclamação, elogio, o que for. Mas vamos começar que hoje tem bastante. Primeira coisa, a presença da família Benham em peso na sua live. Jacques Benham e Bernadette Benham assistindo. Ah, os meus co-sogros. Muito prazer. Fico feliz que vocês estejam assistindo. Um beijão para vocês. Minha tia Fanny assistindo também. Tia Fanny, muito obrigado. Como disse o Zé, a produção, família Benham em peso hoje. A tia Sônia, mãe da Carol e a Carolzinha, estão vendo a live também. Oi, Sônia. Um beijão para o seu, um beijão para o Luiz e um beijão para a Carolzinha, que é madre desse programa aqui. Vamos lá, tem mais. Vamos lá. Enquanto isso, Lefayne, deixa eu ver como ficou. Tem uma amiga minha, Suzana Repner, que está se recuperando. Vamos dar um oi para ela também. Ela está se recuperando de Covid? Não, uma outra doença, mas ela já está melhor, bem melhor, e ela está muito feliz de estar aqui. Suzana, refuar. Você se recupere muito bem e faz essa receitinha aqui, que para alguém que está se recuperando é especialíssima. Carolzinha, está bonito, hein? Está bonito, Carol. Pode crer que está bonito. Minha prima, Marina Camiller, lá do Canadá. Que delícia é isso, meu Deus? Então, Camila, aí... Marina. Marina, desculpe Marina. Aí no Canadá você vai encontrar o iogurte grego de verdade, que é cremoso e com baixa caloria. Não deixa de fazer essa receita. Aí você chama o caqui de persimmon, não é? Não deixe de fazer essa receita. Temos a Evelyn Levy, que delícia. Eu também acho, Evelyn. E se você fizer... Aliás, pessoal, fazer, fotografar e me mandar. Última semana não vieram tantas fotos como o habitual. Estou precisando de mais fotos, pessoal. A Yolanda Brasiliense tem dois comentários. Primeiro, vai ficar gravada essa live? Sim, Yolanda, assim que terminar, a gente grava e ela vai para o meu portal www.brenolernet.com.br Ela fica gravadinha lá. Você pode acessar a hora que você quiser. Aliás, lá tem isso, tem o podcast com mais de 150 historinhas de 4 minutos. Tem o canal Papo de Cozinha com mais de 120 receitas. Todas gravadinhas. E todas as nossas lives ficam gravadas lá. Ela deu uma dica também, uma sugestão para fazer uma pizza no domingo que vem. Uma pizza pode ser uma ideia, por que não? A Ana Castrijão manda saludos desde a Colômbia. Olá, Ana, que tal? Saludos a ti. Estuvei recentemente em Medellín e me gostou demais. Adoro Medellín. A Drica Micheletti, parabéns, Breno. Trazendo delícias na cozinha para a gente se reinventar. Abraços. Oi, Drica, como vai? E as mocinhas também, e você também, recuperada. Uma delícia que você esteja vendo. Que prazer. O Jacques Menhan mandou um comentário. Parabéns, chefe Breno. Suas receitas são ótimas. Então, o melhor será degustarmos juntos. Já já termina essa pandemia e nós vamos degustar juntos, Jacques. Temos a presença do Ideu Ok na live agora. Ideu Sam, Konichiwa. Ideu, a única pessoa que já foi homenageada no Nós na Cozinha, quando a gente fez o Katsu assando. E agora essa receitinha de Kaki. Lembrando, nós brasileiros roubamos o nome dos japoneses. A Raquel Underline SBL68. Parabéns. Vou correr para o mercado e vou fazer para o almoço. Raquel, faz, fotografa e me manda. Por favor, quero fotos. Muitas fotos. Então, temos... Oi? É isso. Temos uma sugestão de pizza. Se ocorrer outra sugestão a vocês, eu vou ficar muito feliz de receber. Durante a semana, vocês podem me sugerir. Se não, nós vamos ficando por aqui. Né, Ra? Vem cá. Eu estou molhada. Você está molhada? Vem cá. Vamos dar um tchau. Como que a gente fala no fim? Fique... Em casa. Alto. Fique... Não. Primeiro, fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Beijinho. Tchau, pessoal. Raquel e eu estamos indo. Fomos. Dá um tchau e vamos. Tchau.